Eu digo visão pra matar, por exemplo, eles estão demorando pra atirar, eles veem você, mas demoram pra atirar. Tudo eu botei em randômico, o tempo que ele vai ver você, tem o mínimo tempo e o máximo, o tempo que ele viu você, ele vai mirar pra você, ele vai mirar pra você, entendeu? Entendi. Tudo eu fiz, aleatório, tá bom. Cara, tem uma visão diferente mesmo. Cara, tem uma visão diferente. Segura a posição. Selecure. Ok. Target neutralized. Target down. ai o subiu boa noite Foi só o army chegar que o Roger fez um PK duplo. Perfeito, cara. É fluente. É ele que entra. Vou mostrar que eu tô progredindo. Olha a ponta aqui, esse cara que tá com... É uma letra. Nossa. Sai ele, velho. Pode só ter o recorde de pessoas aqui. Tem 4, 3 do canal do Capodult. Eu tô mais perfeito. Vai ficar com um cartão que eu pego aqui. Ah, eu tenho que fluir agora que eu estou tudo. Você fez correto? Você fez correto? Mais outro veio rápido. É, é. Gabriel, Gabriel. Atrás daqui, ó. É o quê? Vai no final aí da ponte. E aí, pessoal? Não, não. Ele vai ficar da ponte. Ah, mano. Eu tô viajando, mano. Eu tô na ponte errada. Eu tô na ponte errada. Aqui, ó. Aqui comigo, ó. É essa aqui? É. Aqui, ó. Entrou no bairro. Entrou no bairro aqui. Isso. Eu tinha esquecido. Eu nem vi um bravo aqui do bairro. Eu tô jogando o bairro. Eu tô jogando o bairro. Ah, é nada. Aqui, ó. Vai. 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 É. 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 Agora vamos descer a escada aqui, ó. Tem que tá. Os caras tão pegando tudo lá já. Pegaram o farol. Ah, pô, ele voa Tira o santo aí, cara Tira o santo aí Massa aqui, galera Cabei de usar a minha Aqui agora Nossa, estamos pegando aqui Vamos pegar o levo aí Onde é, rapaz? Onde é, rapaz? Opa, foi mal, tá rolando O microfone tava montado Boa noite, foi mal É, imaginei Tocou muito legal Tocou, pinte horas ligadas Mandeu nada disso Bem, mantém a gente ficar aqui Na terra Tranquilo Já desculpa o porto pra lá A gente ganha, mano Vou ter que avançar Ah, aleluia, velho Bincadeira, hein? Dois que só tirou Quase lá, tá virado, não Aleluia, total É um bote fazendo Ah, aleluia, também Mal, mal Não queria fazer isso com você Tá chegando a matar Ah, velho Ah, velho Bote de segurança É, o ventilador tá pegando aí, viu? Tá me ouvindo? Ah, velho Tá me ouvindo? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Puta nega Onde que eu nasci? Só nasci mal longe Ah, não, Adriel Puta que pariu O Adriel tá lá na torre do E Olha lá no ar Oi, se for a BOOAAAlike ah não Mãe na direção o inimigo capturou a flag ah não bô galera, não corre a minha avião é em ti O inimigo UAV está aéreo! Acontece a flaga de inimigo! Apeitei o gatilho no susto agora! Apeitei o gatilho no susto agora! Apeitei o roda! Apeitei o gatilho no susto agora! Protege ai gente! Vem, 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 vem! Apeitei o gatilho no susto agora! A granada cara! Pô, tem nego atrás de mim deitado! Que defesa de merda é essa? Está na frente do meu lado! Apeitei o gatilho no susto! Apeitei o gatilho no susto agora! Que defesa de merda é essa? É que pariu! Aonde? Oh, o André é o parque de inimigo! Tentando viver a corrada de inimigo! Tentando viver minha vida feliz! Secure em Alpha! Puta, lá no Alpha! Tem que bater em Alpha! Faz uma escrava, são dois inimigos! Você tem um rifle que tem minha vida! Tem que bater em Alpha! Ele está aglomerado! Ele está aglomerado! O Av querendo brincar com os botes de inimigo! Ele está aglomerado no Fall Out! Ah, G5. Vamos lá, B. Caralho, o cara deu um tiro no meu lado. Lá para o farol. Tem inimigo lá no farol do sniper. Lá no farol. Calma, calma. Meu Deus. E? Aonde? Aonde? Caralho. 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 Está chegando, Adriano? Está chegando, Adriano. Enemio, Helicóptero em baixo. Enemio, UAV está voando. Caralho. Derrubou o L, galera. Vamos? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. E aí ai 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 Eu morri, eu caí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Enfim Enfim, você não está vindo lá, cara Não morri, cara Não morri, cara Ai Deve ter um louco aqui Hã? Não é aqui? Eu achei que era aqui Eu achei que era aqui Eu achei que era aqui, velho É isso, sobe um, pega o eco Ah, encalada Tava lá em cima Capitão, pega a arma, Capitão Ai O enemy tem um flag O enemy UAB Pegou o qual? Estava na escada, cara Não é que pegou um ar, cara Isso Isso Feito do meu L, galera Derrubou esse aqui Ali Ali Vem Ai Tô ali, tá aqui na direita Tava ali Vai Tava ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não não, não. Cover-me, reloading! Calma, já é feita? O tempo está quase cheio! Homem-o! 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 ai caralho mal chave de caralho basta basta na cabeça não não vai estar com o ps não GG o bingo 80 Obrigado.